Gente, eu vou colocar silicone! Não, hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, porque como eu disse, né, que eu quero trazer vídeos contando história minha, contando um pouco de como aconteceu comigo, coisas da minha vida, do meu cotidiano, eu decidi compartilhar com vocês algumas alterações e mudanças que a gente vai passar aqui no canal, né, por conta de alguns procedimentos que eu vou viver. Desde a infância, a minha mãe, ela sempre brincou com a minha aparência, eu sei que ela não tinha desenvolvimento, estrutura, né, ela não sabia nas orientações, ela não foi orientada por ninguém pra tomar cuidado com as falas que a gente projeta em cima dos filhos, porque desencadeia traumas, essas coisas. E acabava que a minha mãe sempre falou sobre os meus peitos, que eu tinha que pôr silicone, que eu não tinha peito, que eu era despeitada, essas coisas. Mas acabava que essa crítica dela fazia com que eu não quisesse pôr silicone, eu falava, não, não vou pôr, não, não vou colocar, meu peito é lindo, pequeno. E eu acabava usando, né, esses termos pra me defender, porque assim, gente, eu sempre fui uma menina muito resiliente. Já expliquei pra vocês, pra quem não estava no vídeo, resiliente é quando você olha o lado bom dentro de uma história ruim, entende? Você tira um aprendizado, você sobressai de um problema, tira um aprendizado de uma situação constrangedora, essas coisas. Então, eu sempre fui muito assim desde a infância. E quando ela falava, meu modo de me defender era falando que eu era muito bonita e que não precisava de silicone. Até porque tinha um primo que sempre falava pra mim que eu era bonita, ele era gay, adorava os modelos, ele falava pra mim que eu parecia modelos, ele me ajudava a me defender do bullying que eu sofria. E quando eu cresci, eu fui crescendo, eu sempre achei o meu corpo muito bonito, eu sempre me aceitei de uma forma muito natural. Só que aí, eu fui, engravidei e tive filho. E gente, quando eu engravidei, vamos ver se a gente consegue colocar aqui uma foto dos meus peitos. Olha isso, vê se faz sentido. Gente, isso aqui é 500ml, entendeu? Isso aqui é um peitão. E a minha barriga demorou muito pra crescer. Minha barriga começou a aparecer com 5 meses, tanto que com vídeo eu com 4 meses, era uma barriguinha de chope, entendeu? Então, tipo, era uma coisa assim, porque eu sempre fui muito magrinha. E quando eu vi os meus peitos, eu achava muito lindo. Só que, lembrem, pensem comigo. Eu não tinha nada. De repente, explode assim, vira dois melões, 500ml de leite aqui. Parecia uma vaca mesmo, leiteira. Saía, assim, leite pra tudo escatecando. Meu Deus, vá bem. Saía leite pra tudo escatecando, assim. Ficou muito peituda. Mas, assim, eu me olhava no espelho e falava, sua puta de uma gostosa. Meu Deus, ela tá ficando gostosa. Eu me olhava e falava, sua puta de uma gostosa. Eu preciso pão silicone. Eu experimentei a sensação de ser peituda, né? Esse é o problema, tá vendo? Esse é o problema. E aí, claro, depois que eu tive neném, o Adam sugou todo o leite. De cá, e o de cá, ele não queria sugar. Então, eu tinha que dar uma má de cá. E aí, um peito foi ficando maior que o outro. Eu acho que, se você perguntar pra sua mãe, provavelmente ela vai falar que isso é natural, o que aconteceu com ela também. Começou a... O meu peito começou a diminuir, começou a perder. E aí, ele pesava. Ele pesava. E a bonita, que não foi orientada por ninguém, a usar sutiã de sustentação. Por quê? Porque se você não usa sutiã de sustentação, o peito pesa e acaba caindo. Então, é muito importante usar o sutiã de sustentação, né? E aí, eu peguei e não usei. Então, o meu peito, ele acabava ficando... Eu só usava sutiã de amamentar, que abria, mamava e depois tampava de novo. Mas esse não é o de sustentação. Mas ele sustenta também. Mas eu não usava muito. Quando o Adam parou de mamar com quatro meses, que eu passei por muita raiva, muito estresse. Acho que essa história até vale trazer ela pro canal também. Eu decidi que ia parar de dar mamar pra ele. O meu leite foi secando e foi secando e foi secando. E o meu peito foi voltando pro tamanho original, pro tamanho normal. O que acontece é que ele não voltou pro tamanho normal, né? Ele deu ali uma porcentagem de queda. Existem quatro níveis de queda do peito, né? Ele deu ali o grau um, quase zero vírgula alguma coisa de queda. Não foi tanto, porque como eu disse, eu não tinha peito. Então, quando eu tive, ele deu um excessinho de pele, deu uma leve caidinha. Só que a partir dali, eu já não era mais durinha, né, gente? Então, quando eu deito, meus peitinhos não ficavam durinhos, cai pro lado assim, fica aquela coisa feia. Eu não gosto. É uma coisa pessoal minha. A vida inteira sempre é meio o meu peito do jeito que ele era. Mas depois da maternidade, eu não me sentia mais à vontade com ele. Ele já não era mais aquele peitinho que eu amava e tá tudo bem. E aí, eu comecei com o meu processo mental, né? Usando a física quântica pra mentalizar o meu silicone. Falava, eu vou colocar silicone, eu vou arrumar meu peito, eu vou arrumar uma oportunidade. E desde 2021, eu vim mentalizando isso. Eu vou colocar quando a oportunidade aparecer, vai dar tudo certo, balalá, belalê. Sempre fui provocando isso e afirmando o que eu gostaria. E queria encontrar um local legal, um local acessível. Eu ia aqui em São Paulo. Aí, um dia, eu fui num evento do Spotify. E eu me encontrei com a Karine Rangel, sabe? Afim de Karine. Ela tem um canal aqui no YouTube. E eu era muito, sempre fui muito fã dela. Quando ela era YouTuber, eu me inspirava nela, né? Inclusive, eu assisti um vídeo dela que me inspirou muito aqui no meu canal também. E ela deu uma parada na internet. E a gente se reencontrou no Spotify. E a gente começou a bater papo. E papo vai, papo vem. E a gente acabou se aproximando, nos seguindo nas redes sociais. Eu achei incrível, porque eu sempre gostei muito do trabalho dela, da personalidade dela. Um dia, a gente combinou dela vir pra minha casa. Pra gente poder papear. Coisa de criadora de conteúdo mesmo. Falar sobre a vida. E quando ela veio, ela me falou sobre o silicone dela. Porque pra quem acompanha a Karine, né? Sabe que ela tinha peito assim. Ela era reta. Que se ela fizesse uma foto assim, só da barriga dela. Você não sabia se era um corpo de uma mulher ou de um homem. Porque era muito, sem excesso de peito. Nada. E o peito dela ficou muito bonito. Muito lindo. Ficou assim, uau. Sabe? Tipo, uau, perfeito. E ela falou assim, amiga, põe. Eu falei, cara, você tá muito gostosa, maravilhosa. E aí, eu já queria colocar. Claro, ela me indicou o lugar em que ela ia colocar também. Eu decidi que mandaria mensagem pra eles. Mandei mensagem pra eles. Eles me receberam super bem. Eu fui lá conhecer a clínica. Fiz a consulta com a médica. Aí, ela foi, colocou o macacão. Eles puseram o macacão em mim. E aí, quando eles colocaram esse macacão, ali tinha vários formatos de silicone. Tinha até 600 ml, sabe? Às vezes, pra pessoa que tem peito muito grande e quer tirar excesso de peito, quer pôr silicone e tal. Eles fazem maxitoplasia. É assim que fala mesmo? Quando vai tirar excesso de pele, né? Maxitoplasia. Maxitoplexia, não é? Maxitoplexia? Maxitoplexia. 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 Mastoplexia. Pexia. Pexia. Maxitoplexia. Como é que é? Eu vou ler aqui. Mastoplexia. Mastoplexia. Isso. Plexia, não. É pexia. Pexia. Mastoplexia. Isso. Então, tem muitas pessoas que precisam passar por esse procedimento de mastopexia. E acabam colocando o silicone que tem o maior e essas coisas do tipo pra caber, né? E a médica mediu do bico do meu peito ao centro, do bico do meu peito ao outro peito. Ela mediu as minhas costas, ela mediu a minha altura e o meu peso. Indicou o melhor silicone. Ela botou 400ml pra dentro. E eu falei, meu Deus, eu tô muito grande. Eu pensei nos 200, alguma coisa assim. Ela colocou os 200. Aí, quando ela colocou os 200, ficou uma bolinha, né? Porque ela põe por dentro do sutiã. Ficou uma bolinha assim, ó. Ficou muito engraçada. Ela falou, olha, esse silicone é pra meninas que não tem tanta pele, que são muito magrinhas, né? E acabam colocando menor. Você é alta, você é uma mulher que chega, você é presença. Você tem que colocar assim, no mínimo, mínimo uns 300. Aí, eu fui e falei, tá bom. Aí, eu coloquei os 350. Aí, eu olhei e falei, tá um pouquinho grande ainda. Aí, ela pegou e colocou os 325. Aí, meus olhos brilharam. Os 325 ml ficou o tamanho em que eu acreditei que ia ficar os 200. Ficou lindo. E ali, eu acabei fechando o meu contrato, né? Assinei com eles, marquei a minha cirurgia. Que aconteceu no dia 21. É hoje, né? No caso, vai ser no dia que a gente vai postar esse vídeo. Eu vou pedir pro meu editor postar no dia da minha cirurgia. Então, gente, passei agorinha por uma cirurgia. É isso, gente. Meu Deus, eu tô operada. Eu topei tudo. Vocês estão preparados pra ver uma nova versão da Paula nesse canal? É, porque agora minha autoestima vai estar mais alta ainda. E eu decidi compartilhar com vocês essa história do silicone, da cirurgia. Por quê? Porque eu vou estar passando por uma fase, né? De ali, um pouco mais calminha. Não vou deixar de gravar de jeito nenhum. Eu decidi, então, diminuir a frequência dos meus vídeos aqui, né? Não vou parar. Mas três vezes na semana vai sair os vídeos normais de história. E uma vez por semana vai sair uma história minha. Que é tipo um vídeo bônus. Pra gente começar mesmo a ter essa conexão de vocês saberem histórias minhas. Conhecerem um pouco mais eu, a Paula, né? Sem ser a que tá contando histórias. E sim a minha vida, o meu dia a dia, a minha rotina. Saber também dos meus problemas, das minhas conquistas. Eu acredito que não tem ninguém melhor do que vocês. Pra estarem todos adequados à minha nova trajetória de vida. Então, eu amei bastante a ideia de colocar silicone. Tô muito feliz, né? Falta hoje é dia 17, 18, 19, 20, 21. No caso, eu gravei esse vídeo faltando quatro dias pra minha cirurgia. Ah, meu Deus! É meu último final de semana assim com esses peitos. Já me despedi deles várias vezes. Já beijei. Já falei que amo. Já falei que eles vão ficar lindos. Que eles vão ficar maravilhosos. Né? E, enfim. Por isso, vai passar essa alteração aqui no meu canal. Vai dar uma mudadinha. Mas não desistam de mim. Porque eu não desisto de vocês. Eu amo muito estar aqui com vocês. Muito obrigada por me dar essa voz. De poder compartilhar minha história também. De contar que eu fiz essa cirurgia. Como que tá acontecendo. E eu espero que no próximo vídeo contando algo sobre mim. Também seja eu mostrando, né? Eu indo lá na clínica. Eu mostrando. Eu passando. Tipo um vlogzinho de como foi tudo. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Porque, com certeza, eu tô muito empolgada com essa ideia. De trazer conteúdos meus mesmo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, comenta aí o que vocês acharam. Me manda. Continua me mandando as histórias de vocês. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.